Aplaudindo bastante o Luxemburgo, recebendo essa homenagem bonita do Bragantino. Ele que em fevereiro, mais exatamente no dia 23 de fevereiro de 89, foi apresentado para o Bragantino. Não era para ser o técnico do profissional, era para ser o René Simões, mas acabou dando errado a contratação do René. Luxemburgo assumiu o Bragantino, que naquela época então, lembrando né, a maioria dos torcedores já sabe, campeão brasileiro da Série B de 89 e campeão paulista de 90, recebendo uma camisa também com o seu nome, né, do Bragantino. Os jogadores do Braga chegam por ali também, reverenciando a torcida. Vanderlei Luxemburgo, né, cumprimentando os jogadores. Um dos maiores nomes, se não o maior nome, né, no quesito técnico da história do Braga. Legal, momento bonito, né, Vanderlei Luxemburgo, até porque campeão com o clube atético do Bragantino, tem de história aqui em Bragança, né.